É isso aí galera, mais um instrumento musical aí, isso aqui tá colocado as cordas para canhoto, beleza? Instrumento moderno aí, design moderno, você pode tá comprando diretamente no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Que é a entrada do... onde liga aqui a entrada? Deixa eu ver aqui. Ah, falta colocar aqui a entradinha aqui, mas tem regulagem de grave, volume, beleza? Grave, médio, agudo e tal, né? Beleza? Beleza? O som dele tá pra canhoto, tá desafinado aqui, mas é só comprar diretamente no meu site. Ah, a entrada tá aqui ó, www.emersonbrasamusic.com.br Ou então manda um e-mail pra mim, beleza? emersonbrasa.gmail.com Valeu galera, obrigado hein!